Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E pra quem não me conhece, eu sou a Thalia e atualmente eu vivo aqui em Portugal. E o vídeo de hoje é mais um vlog, então já comece deixando aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, notificações, né? Pra não perder nenhum vídeo, porque tem vídeo toda semana aqui no canal. E também, é claro, me siga lá no Instagram, que é Thalia Araújo 07, que eu estou sempre por lá, postando fotos, enfim, rios, as coisinhas pra vocês. Então é isso, vem comigo! E estou saindo de casa, olha a situação do meu cabelo, meu rosto, vai assim mesmo, gente. Hoje eu vou fazer sobrancelha, mas então vocês viram que pastéis maravilhosos. Minha mãe fritou um pouquinho pra mostrar pra vocês como que fica. E, tipo, só dá pra ver, né? Mas, gente, se vocês experimentarem, simplesmente vocês vão amar. Eu sou apaixonada. Eu digo assim, quando eu como, o que falta é o caldo de cana, não é, mãe? Pois. Nossa, é bom demais. Sobrancelha de cana. Pois, é muito bom. O Abner faz vinagrete, ó, fica show. Então, você que quer fazer aí sua encomenda, vocês já sabem, tem o Instagram da minha mãe aqui na descrição. Então é só mandar uma mensagem e fazer sua encomenda, que tem muita coisa boa. Bora, vamos lá no shopping. Chegamos ao nosso destino. Eu já estou aqui de máscara, gente, sufocada. Sinceramente, coloquei a máscara quase agora e já fiquei sufocada. Olha, hoje eu vou ter que comprar, não. Trocar essa blusinha de frio linda que eu ganhei do Lucas e da Amanda no meu nível. Porque ficou pequena. Eles pegaram o M, eu acho que eles imaginaram. Ela tá magrinha. Vou pegar um de cansa. Aí eu vou trocar. Não sei nem qual é o meu número, o que é que eu não sei. Não lembro, assim, de cabeça. Mas, enfim, eu tô indo lá comprar, comprar não, trocar. E é isso, é na SportsZone. É isso. Aí tá aqui, olha que essa sacola... Não é sacola, esse coisa eu achei bem bonito. Como que é o nome disso, mãe? Não é sacola? Sei lá. Mas é bem bonito, aquela é douradinha. Mas, enfim, vamos lá trocar. Vou fazer a sobrancelha. E, gente, hoje estou na correria. Porque faltam apenas... Sem contar hoje, falta dois dias pras minhas férias. Então, eu estou muito ansiosa. Enfim, a gente vai conversando ao decorrer do vídeo. Consegui trocar, pessoal. Estou aqui, ó, em mãos. E agora eu vou indo fazer a sobrancelha, quer dizer... Ó, minha mãe tá ali. Achei ela. Vou indo ver se já tá na hora. Acho que falta uns 20 minutos ainda. Estou aqui no Mercado Continente agora. Minha mãe está ali na seção das carnes. Estou indo lá encontrar ela. E depois nós vamos em outro mercado também. Vamos ver se eu acho ela. Tá lá na frente. Olha, pessoal. Ao invés de pegar a irmãs fila, Estou passando aqui pra minha mãe as coisinhas. Agora nós vamos colocar o cartão para pagar. Cheguei em casa, pessoal. E não reparem aqui, ó, a minha bagunça aqui atrás. Porque eu estou ajeitando umas coisinhas. E olha o que eu comprei, pessoal. Um cadeado. Aliás, um não. Dois. Para colocar na onde, gente? Na mala. Porque eu vou viajar, sim, gente. Eu vou estar de férias daqui... Três... Não. Daqui dois dias, sim. Dois dias. Porque amanhã eu trabalho de manhã. E no outro dia eu trabalho à tarde. E depois já estou de férias. Gente, estou muito ansiosa. Eu não vou revelar o destino ainda. Vocês vão ver pra onde eu vou ir. Pra onde vocês acham que eu vou passar alguns dias aí de férias. E aproveitar, né, gente? Porque a nossa vida não é só trabalho, né, gente? A gente trabalha, mas a gente tem que ter um momento de descanso. Um momento de lazer. Um momento pra viajar. E é isso. Estou muito ansiosa, gente. Espero que eu me vire no aeroporto. Que eu me saia bem, né? E esses dias eu estou nessa correria. Preciso arrumar a mala hoje. Pra deixar ok. Como depois eu vou trabalhar, né? Já vai ser mais corrido. Tem que já deixar arrumada hoje. E eu não sei que roupa que eu vou levar. Não sei. Tem que até dar uma olhada no clima do país que eu vou. E é isso, gente. Estou muito ansiosa. Vou fazer o teste de Covid quinta-feira. Salvo erro. Isso. Eu já marquei. E agora vamos aguardar. Tem que fazer, né? Sofrer um bocadinho também pra viajar. Mas é isso. Eu vou imprimir as passagens hoje. E eu acho que é tudo. Agora eu vou limpar essa mala e organizar. E depois, quando estiver tudo ajeitadinho, eu volto pra vocês. E olha o que minha mãe está aprontando. Pão de queijo, pessoal. Depois eu vou mostrar o resultado pra vocês. Mala pronta, pessoal. Ela está aqui na minha frente. Ela está um pouquinho pesada. Coloquei todas as minhas coisas aqui dentro. Roupa, sapato, tudo certo. Só não vou abrir a mala porque pode ser que eu bagunce. Então, pra não correr esse risco, eu vou deixar aqui arrumadinho e não vou mostrar o que tem dentro. Mas tem roupa, sapato, essas coisas normais. E aqui tem a minha bolsa que eu vou levar. Eu acho que é ela que eu vou levar no dia. Talvez, se eu não mudar de ideia, né? Vai ser ela. Então, eu vou colocar minhas coisas tudo certinho que eu preciso levar. E é isso. E depois, falta decidir ainda qual roupa que eu vou pra viagem. Não sei ainda qual roupa que eu vou, mas eu decido assim na hora. Ou talvez é melhor decidir antes, né? Já que eu sou enrolada. Enfim, depois eu vou ver. Mas de resto, a mala está pronta e é isso que importa. Depois, falta só fazer o teste do Covid que dói. Porque toda vez que eu faço esse teste, dói bastante. Eu já fiz várias vezes. Porque, pra quem não sabe, eu trabalho num lar de idosos. Então, há uns meses atrás, todo mês a gente fazia teste de Covid. Então, gente, era horrível. Todo mês eu chorava. Mas era o jeito, né? E agora eu vou fazer de novo, né? Vamos viajar, vamos. É bom viajar, mas tem que fazer o teste. Então, vamos fazer. E é isso de mais essa mala ok. O teste só falta fazer. Eu acho que tá tudo, gente. Agora eu também não lembro de tudo na minha cabeça. Ah, tem uns formulários que eu preciso preencher. Mas só que eu tenho que preencher só na hora mesmo. Pra mim, entrar nesse país, eu vou ter que preencher um formulário. E é isso. Na verdade, eu acho que vou ter que preencher dois formulários. Né? Porque eles fazem um monte de perguntas. Vocês sabem como são... Quer dizer, vocês que viajarem sabem como são a imigração, né? Pergunta tudo. Enfim, ainda mais com essa questão do Covid. É um pouquinho burocrático. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. E é isso. Agora vamos esperar o dia chegar para mim ir para o meu destino. Eu vou sozinha. Minha mãe não vai, meus irmãos não vão. Minha mãe não vai porque as férias dela vai ser um pouquinho depois. A gente vai pegar um período junto. Mas só que igual. Agora que eu vou entrar de férias, ela ainda não vai estar de férias. E meus irmãos não vão pra essas férias. Porque vão estar estudando também. E é isso. Então, eu vou aproveitar. E depois também, quando eles quiserem viajar, eles vão e eu também vou. Ai, gente. Não posso perder uma. Mas é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Foi mais um vlog. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês qual vai ser o destino que eu estou indo. E aí, o que vocês acham? United States, London, Brazil. Dubai? Ah, eu estou brincando. Não sei, né, gente? Nunca sabem. Quer dizer, eu sei, né? Nunca sabem. Mas, enfim. É isso. Eu vou parar de falar, né? E, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações. Para não perder nenhum vídeo. Porque tem vídeo toda semana aqui no canal. E também, é claro, me siga lá no Instagram, que é Thalia Araújo 07. Então é isso. Um grande beijo. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.